A partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Com apenas alguns centímetros dos jogadores! Ha! Esta granada pode acabar com esta partida! Vai virou a explosão e é um gol! Olha só para isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop! Temos também algo especial para todos os espectadores! Com o código promocional acima recebe 50 centímetros para todos os espectadores! Centro de bônus do depósito! E aí galera! Beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera! Estou aqui no canal para trazer mais um vídeo aqui para vocês! E bom galera, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo para vocês bem diferente do que eu estou acostumado a trazer aqui no canal! Que vai ser um vídeo falando com vocês sobre o que aconteceu no CSGO há 5 meses atrás! Que eu acho que não popularizou muito não, mas decidi trazer para vocês para falar essa informação que faltou, mano! Ter falado, ninguém falou nada, ninguém comentou muito! Para você ter uma noção eu fiquei sabendo por agora, tá ligado? Então eu decidi fazer esse vídeo falando para vocês o que aconteceu! Os fatos do que rolou, entendeu? Então acompanha aí este vídeo para vocês entenderem o que aconteceu! Se possível, deixa o like aí e se inscreve no canal, tá bom? Então galera, o dia foi 13 de agosto de 2022! O CSGO money foi hackeado! Mais de 1,6 milhões de dólares americanos em skins foram roubados! Até agora pouco se sabe sobre o incidente! Vamos pular direto! Basicamente galera, 1,6 milhões é o valor que está no título aí em reais, né? A gente falando em dólar para o real, é muita coisa mesmo, entendeu galera? É muito dinheiro mesmo! E foram furtados aí o nosso CS money, né mano? Infelizmente o site foi por água abaixo, né? Um usuário do Twitter em Arrow CSGO postou uma captura de tela contendo uma lista de conta das skins que supostamente roubaram a maioria das skins, né? Conta das skins, zalo, porque tipo assim, isso aqui vai para uma conta da Steam, né galera? Aí tudo fica aqui ó, tudo parece que é privado, coisa do tipo assim, não sei se tem como recorrer, entendeu? A esse tipo de hack, porque 120 mil, olha pra vocês galera! 108 mil, 88 mil dólares, 85 mil dólares, 85 mil, 82 mil dólares... E bom rapaziada, o valor, né? Que nem eu falei para vocês, do total das skins roubadas foi 1.600 dólares, No entanto, essa lista provavelmente não é um reflexo completo de todas as skins que foram realmente roubadas Pois, algumas contas ainda podem estar faltando Na realidade, a perda pode ser significativamente maior, entendeu? Os hackers usaram uma distração, de acordo com o conhecimento trader de CSGO Zipel L Os hackers vieram, enviaram várias ofertas de trocas para as contas Steam legítimas, né? Pertencendo a grandes traders, essas ofertas comerciais também continham itens valiosos E o YouTube TDM iLisions criou rapidamente um vídeo sobre o incidente Confirmando que ele também recebeu tais ofertas dos bots de negociação CS.money, entendeu? Não está totalmente claro por que os hackers fizeram isso Mas especulam-se que sejam uma tática de diversão Se muitas das skins roubadas também foram contas legítimas É muito difícil para a Valve reverter as negociações ou banir totalmente as contas Basicamente, galera, foi uma trade normal, entendeu? Basicamente que a pessoa foi, trocou com a outra, pediu para trocar, mandou a oferta Ele aceitou, então basicamente é que nem você me mandar um pix, por exemplo Você manda um pix para mim, eu não tenho obrigação nenhuma de te mandar de volta É claro que eu ia mandaria pela minha responsabilidade, minha noção de negócio Eu não teria obrigação nenhuma, entendeu? Foi você que mandou errado, entendeu? Você que aceitou essa proposta É tipo isso que a Valve quis deixar bem claro, entendeu? CS.money foi encerrado temporariamente Uma plataforma foi encerrada temporariamente, né? Grande plataforma, inclusive, provavelmente com medidas de segurança Esperamos que a equipe precise de algum tempo para descobrir exatamente o que aconteceu E agora, a pergunta que não quer calar é se a Valve entrará em cena para resolver alguma coisa Se eles vão taxar, se vai fazer alguma coisa Cara, infelizmente, né? E eu na minha conspiração acho que não Algumas pessoas estão especulando que se a Valve vai intervir ou não Eles podem banir as contas que foram usadas para roubar as skins Ou podem até reverter completamente as negociações Isso pode ser difícil, mais difícil do que esperado Porque muitos negócios ilegítimos também foram para contas legítimas, né? Então, tipo, itens que às vezes eram legítimos, né? Foram para contas que estão totalmente certas e que não tem, tá ligado? Provavelmente saberemos nos próximos dias, né? Que infelizmente ainda não sabemos nada Isso já tem cinco meses, irmão O CS Money vai compensar os usuários? O CS Money é uma das maiores empresas do ramo Tem um longo histórico No caso da Valve não reverter as negociações Esperamos que o CS Money compense seus usuários pelas skins que foram roubadas Buff e Market CSGO também compensaram seus usuários Que foram vítimas no hack de 2 milhões E aconteceu em apenas algumas semanas atrás O pessoal, mano, esse negócio é complicado, galera Tem que ficar muito atento com isso Muitas pessoas, inclusive, vão fazer um vídeo de como se prevenir, tá bom? Para não hackear ou coisa do tipo assim No entanto, a questão do CS Money não ter dinheiro suficiente em mãos Para curar os usuários afetados A quantia de 1,6 milhões é considerável Mesmo que para uma grande plataforma de negociações de CSGO como o CS Money É provável que nem todas as skins fossem de propriedade dos usuários Já que o CS Money também possui e vende as próprias skins Portanto, a quantia real que eles teriam que pagar aos usuários é provavelmente menor Com certeza, né? E o que pode acontecer agora, galera, é o seguinte Provavelmente veremos a comunidade fazendo mais pesquisas sobre as skins roubadas A Valve não pode ou não intervir Revertendo as negociações, banindo as contas ou não fazendo nada Também esperamos outra declaração oficial do CS Money em breve Resumidamente, galera, já faz 5 meses isso Infelizmente, não tivemos nada de informações Nada, 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 tá, galera? Então, a gente não pode falar nada A gente não pode dizer nada Eu só espero que isso tudo seja resolvido Porque é uma quantia muito significativa E pode sim afetar os jogadores de CSGO ultimamente Afetar indiretamente Afetar quem é muito rico, né? Porque, pelo amor de Deus, galera O cara, uma conta foi enviada a mais de 120 mil dólares em skins Pra uma conta Então, é muito saldo enviado pra uma conta só Então, tipo, né, mano? Você tá doido, galera? É complicado, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Caso vocês gostaram Deixa o like, se inscreva no canal Vou fazer um sorteio pra vocês De uma cais leite, beleza, rapaziada? Nesse vídeo, se você se inscrever no canal Deixar o like e comentar o porquê que você merece ganhar Eu espero vocês aqui no próximo vídeo Um grande abraço Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau